Olá, esse é mais um Pensando Bem no ar e vamos falar hoje sobre o corte no orçamento na instituição Museu Emílio Gild. O Museu Paraense Emílio Gild é uma instituição de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele foi fundado em 1866 e suas atividades concentram-se no estudo científico dos sistemas naturais e socioculturais da Amazônia, bem como a divulgação de conhecimentos e acervos relacionados à região. O Museu, na verdade mais precisamente o Parque Zobotônico, é um espaço muito frequentado na nossa capital, não só por moradores de Belém, mas também de vários lugares do Brasil e do mundo. O Museu Emílio Gild tem a possibilidade de sofrer um corte de mais de 40% no seu orçamento, mas vamos falar um pouco sobre isso com o representante da Sociedade Brasileira SBPC, para a Ciência, não é isso professor? Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, para o Progresso da Ciência, professor Jimito Rocha, que também é um daqueles defensores, ar dos defensores do Museu Emílio Gild e de todos os centros de pesquisa da nossa região. Lembrando que você pode participar do nosso programa também, se você tiver curiosidade para saber um pouco sobre a situação do Museu Emílio Gild, ligue para os 988023444, repedindo, 988023444 e você pode fazer a sua pergunta. Temos até uma primeira pergunta, mas antes da primeira pergunta, vou passar para o Padre Bruno para ele fazer a primeira, primeiro questionamento aos Inílio. A pergunta fundamental é, bom, nesses últimos tempos anos, muito tem se falado do corte de verbas para a continuidade das ações do Museu Emílio Gild. A televisão tem falado, meio de comunicação, tem se mobilizado vários segmentos, segmentos sociais. Qual a importância, afinal, do museu na produção de conhecimentos sobre a Amazônia e para a própria população de Belém e do Pará e que vai além fronteiras do nosso estado? Indubitavelmente, o Museu Emílio Gild é a instituição científica mais antiga em funcionamento na nossa região. Até mais de 150 anos. São mais de 150 anos de existência. 1866. Então, são mais de 150 anos de existência, produzindo conhecimento, como foi mencionado, tanto sobre os aspectos naturais da região, bem como aspectos socioeconômicos da região. O museu tem produzido muito conhecimento na área da antropologia, da botânica, da zoologia, só para citar três áreas. A produção científica do museu é conhecida nacional e internacionalmente, o que dá ao museu um destaque no nosso cenário científico, no cenário científico paraense e no cenário científico regional, amazônico e nacional. A produção científica do museu tem reconhecimento internacional, vide um conjunto de convênios, intercâmbios de cientistas estrangeiros que vêm até o museu ou de cientistas que estão no museu, que são convidados para participar de intercâmbios científicos, de eventos científicos no estrangeiro, num claro reconhecimento dessa produção científica. O museu, mais do que um centro de produção do conhecimento, ele é um patrimônio da nossa cidade, do nosso estado. O Parque Zoolbotânico, ele tem uma importância ímpar. Ele é um patrimônio cultural da nossa cidade. Ele é reconhecido como um dos principais sítios turísticos na nossa cidade. Pesquisas da Paratu... 400 mil visitas. Com certeza. Pelo que se sabe, todo ano tem abrilhantado, diríamos assim, e tem se beneficiado dos conhecimentos que o museu, especificamente o Parque Zoolbotânico, oferece para toda a população. Para toda a população. Há preços, por sinal, para os estudantes é de graça, preços muito módicos, 3 reais o ingresso, enfim. Então, pelo que se lê na carta, carta aberta à população, sobre esse corte, esse corte de recursos, duas bases físicas da instituição estariam fechando, caso não possa se reverter essa situação. Especificamente o Parque Zoolbotânico, que é justamente aquilo que é conhecido como museu, aqui na Magalhães Barata, e a Estação Científica Ferreira Pena, que é situada na Floresta Nacional Cachuanã, e que atende e que beneficia muito dois municípios que eu faço questão de evidenciar, que são os municípios de Belgaço e Portela, e Portel, que tem o maior, o pior índice de desenvolvimento humano. Humano, exatamente. Então, essas duas bases físicas, devem existir outras bases físicas, por exemplo, tem uma base física na Perimetral, não sei, outras bases. Centro de pesquisa, na verdade. Centro de pesquisa, um museu de Centro Perimetral. Mas eu queria complementar aqui, Padre Bruno, com essa pergunta, tem uma professora, a irmã Margarida, mandou uma pergunta de Bragança, irmã Margarida, muito obrigado pela sua participação no Pensando Bem. Ela pergunta o seguinte, professor, a irmã Margarida também, que é freira e é professora de Sociologia, 150 anos de produção de conhecimento na Amazônia, não nos habilitam a continuarmos recebendo verba para este desinvestimento em pesquisa? Essa é a pergunta da irmã Margarida de Bragança. Muito obrigado, irmã Margarida, pela participação. Nós precisamos ver que o que está acontecendo com o Museu Emílio Guilde, aqui de Belém, é a manifestação local, e eu quero lembrar que não é apenas o Museu Emílio Guilde, a única instituição localizada aqui no nosso Estado, que produz ciência e tecnologia, que está sendo afetada pelos cortes absurdos que vêm sendo feitos nos recursos do Ministério, que trata especificamente do financiamento, da elaboração de política e financiamento de políticas voltadas à ciência e tecnologia. Para vocês terem uma ideia, em 2014, o último ano que nós podemos dizer assim, de normalidade neste país, o orçamento do então Ministério de Ciência e Tecnologia chegou a um montante de 6 bilhões e 800 milhões de reais. A partir daí, 2015, 2016, 2017, os cortes foram acontecendo ao ponto de que, em 2017, o orçamento, e aí faço uma ressalva, eu gostaria de lembrar que o primeiro golpe dado à ciência e à tecnologia neste país foi a junção do Ministério de Ciência e Tecnologia com o Ministério de Comunicação, está certo? Isso tem que ser ressaltado. Por quê? Porque se, em 2014, o Ministério, o Ministério exclusivamente de Ciência e Tecnologia recebia 6 bilhões de reais, em 2017, os ministérios agora fundidos passaram a receber apenas 3 bilhões e 200 milhões de reais. São 44% de recursos a menos se nós pegarmos o patamar de 2014. E, por coincidência, quase o mesmo percentual que querem tirar do museu, né? Exatamente. Então, o corte é absurdo. O corte é absurdo para a ciência e tecnologia no país. E isso é um ataque de morte à ciência e tecnologia, né? Então, o que está acontecendo ao museu se soma ao que está acontecendo com a própria CAPES, com o próprio CNPq, que são as duas principais agências financiadoras dos projetos de pesquisa, das bolsas de pesquisa para pós-doutorado, doutorado, mestrado, até mesmo iniciação científica? Os cortes foram generalizados. No caso, por exemplo, de bolsas para mestrado e doutorado, nós saímos de um patamar de 87 mil bolsas para cerca de apenas 12 mil bolsas, né? 12 mil bolsas. Então, é um corte absurdo. Um dos mais exitosos projetos de financiamento para os jovens pesquisadores, que era o Ciência Sem Fronteira, ele foi dizimado por esse governo. Praticamente dizimado, né? Exatamente. Professor, eu acho que eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, uma complementação. Você imagine só, nós tínhamos 12 mil bolsas, hoje 87 mil bolsas. Nós estamos aqui, 87 mil, agora estamos com 12 mil bolsas. O Pensando Bem optou para fazer um programa específico para falar sobre o corte no orçamento de 40% de uma instituição de pesquisa tão importante, secular, na Amazônia. Eu pergunto o seguinte, para as pessoas lá de casa entenderem, cortar recursos da ciência e tecnologia, qual é o reflexo disso para a sociedade? O que isso implica no funcionamento da sociedade, professor? Certo. Nós precisamos, primeiramente, partir do princípio, que eu vou pegar um exemplo dado recentemente pela professora Regina Nader, ex-presidente da SBPC, nossa atual presidente de honra, que chamava atenção para a seguinte situação. Quando ocorre um corte de verbas para o Ministério do Transporte, por exemplo, se interrompe a construção de uma rodovia, mas daqui a três anos, essa rodovia pode ser retomada. Os prejuízos existem, mas é possível retomar a construção da rodovia de onde parou. Isso não é possível em se tratando de ciência, em se tratando de tecnologia. Os cortes que estão sendo feitos agora paralisam pesquisa, paralisam a aplicação dessas pesquisas na produção de tecnologia, paralisam estudos que estão sendo realizados há 10, 15 anos. Nós precisamos lembrar que a produção do conhecimento científico, sobretudo em determinadas áreas, não se dá de forma momentânea, é processual, existem pesquisas de longo prazo. Levam anos e décadas. Levam anos, décadas, para nós concluirmos. E aí, quando um governo de forma irresponsável, insana, inconsequente, realiza cortes dessa natureza, ele está jogando no lixo estudos que estão sendo realizados e que vão ser prejudicados. E que, ao contrário de uma estrada que pode ser retomada, eles não terão como ser retomados. Porque tem que ser reiniciados. Reiniciados. Então, nós precisamos ver que a gravidade do que está acontecendo nesse país não se mostrará nesse momento. O que nós temos agora, por exemplo, a ponta do iceberg é o fechamento do parque exobotânico ou o fechamento da estação. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. O que nós precisamos ver é que, para além desse fenômeno aparente, o fechamento de duas bases físicas do museu, estarão sendo prejudicadas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelos pesquisadores e pesquisadoras daquela instituição. Mas também... Que é através de atividades de transação, através de bolsa, através de laboratórios. Laboratórios. O prejuízo é incalculável. Incalculável. Agora, é importante destacar, se alguém acha que 3 bilhões de reais é recurso muito vultoso para a ciência e tecnologia, é só lembrar, por exemplo, que o Catar, que é um país muito mais pobre do Brasil, investe 14 bilhões. O Brasil, hoje, é um dos países, e eu não estou falando apenas dos países emergentes, ele é um dos países que menos investe em ciência e tecnologia. Menos investe. Então, nós precisamos dimensionar a tragédia que esse governo está promovendo na produção científica desse país e na produção de tecnologia. Na verdade, a questão do Museu Emilio Gueldi mostra todo esse descaso que está vindo para uma área tão estratégica para qualquer país e para o desenvolvimento da população que é a ciência e que é a tecnologia. Exatamente, com certeza. E soma-se ao fato de que esse ataque contra a ciência e a tecnologia, traduzida por esse corte absurdo de recursos do Ministério, que hoje é o responsável pela elaboração de políticas e pelo financiamento da ciência e tecnologia no Brasil, devemos lembrar que também, por exemplo, o Ministério da Educação, ele teve recursos contingenciados, o que prejudica, por exemplo, o funcionamento das universidades federais, dos institutos federais de ciência e tecnologia, que também são importantes instituições produtoras de ciência e tecnologia no Brasil. Agora, é importante também, eu gostaria até que isso me casse muito claro para os nossos telespectadores, o quanto, quando se fala em ciência e tecnologia, parece que é algo que está tão distante do nosso cotidiano e da nossa vida, e da vida da população, enquanto, na verdade, esse aspecto, digamos assim, de um país tem a ver com o nosso cotidiano, tem a ver com a nossa educação, tem a ver com a nossa vida. Seria interessante que ficasse clara essa relação muito forte entre aquilo que parece tão distante do nosso cotidiano, que faz parte, na verdade, do nosso dia a dia. A própria base física do museu, localizada em Melgaço, por exemplo, é reflexo de que a ciência deve estar muito próxima da realidade da população, por exemplo. Mas, eu diria assim, de fato, a maioria das pessoas tem uma representação acerca da ciência como sendo um tipo de conhecimento que é inacessível. A ciência serve para produzir conhecimento para o homem chegar na lua, ou a ciência serve para produzir um conhecimento que será usufruído por uma minoria. Esse copo d'água, esse copo e a água que nele está contido, está repleto de ciência, está certo? Foram os conhecimentos científicos que possibilitaram, por exemplo, o avanço no tratamento da água, tornando-a potável. A ciência é rotável. Tornando-a potável. É ciência. Se não fosse o conhecimento científico, nós ainda estávamos bebendo água de córregos sem saber, por exemplo, que essa água poderia estar contaminada por micro-organismos que se alojam no nosso corpo, gerando diferentes doenças. O nosso alimento hoje, ele é perpassado por conhecimento científico. Então, tem tanta coisa, mas no segundo bloco a gente vai aprofundar algumas coisas. Eu só queria dar um recadinho ao nosso telespectador. Nós estamos aqui, excepcionalmente, com um convidado, o professor Junilton, mas também teria uma segunda convidada, que é Maria Emília Salles, que é do Museu Emílio Guedes. A professora Emília Salles já se encontra nos nossos estúdios, ela vai entrar no segundo bloco e participar conosco desse bate-papo. No segundo bloco, estaremos falando mais aprofundadamente até do próprio Museu Emílio Guedes. Então, nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já já. Voltamos com o segundo bloco de Pensando Bem, falando sobre o corte do orçamento do Museu Emílio Guedes, na verdade. E nós estamos aqui já com a nossa convidada, a representante do museu, a Maria Emília Salles, que é coordenadora de comunicação do Museu Emílio Guedes. Muito bem-vinda ao Pensando Bem. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Lembrando que você pode participar, mandando perguntas para o nosso WhatsApp, 988023444, repetindo, 988023444. Quem está aqui conosco também é o professor Junilton Rocha, que é representante da SBPC no Pará. Padre Bruno, eu ia falar, professor Bruno. Me parece que tem uma grande pergunta. Tem uma grande pergunta aqui. Que estava justamente aguardando que chegasse a Maria Emília Salles para responder. Mas eu queria dizer que o primeiro bloco foi super importante, né? Porque mostra toda essa problemática dos cortes de recursos na ciência e tecnologia. Nesse segundo bloco, nós vamos mergulhar um pouco mais na realidade do Museu Emílio Guedes. Então, vamos lá. O Esmalho, nosso amigo Esmalho, mandou a seguinte pergunta. Como ex-estagiário do Museu Guedes, quero lamentar a situação difícil que o governo atual impõe à instituição. Eu gostaria de perguntar qual a importância do Museu Guedes para a ciência no Brasil e no mundo. Acho que o professor Dnipo já falou um pouco sobre isso. E quais as expectativas que se pode ter a curto prazo sobre uma reversão do quadro sofrido que o museu passa? Uma pergunta muito grande. Eu vou dividir, porque essa última parte, não vou deixar para o terceiro... Então, Esmalho, eu queria agradecer a sua pergunta e sua participação no Pensando Bem. E lembrando que você pode fazer a sua pergunta e mandar para cá para os nossos convidados. Professor Dnipo. Então, eu retomo aqui para a Maria Emília uma pergunta que eu comecei a fazer para o Genilton. Pela carta aberta que o Museu Miguel Guedes colocou para a população sobre a situação desses cortes, seriam prejudicadas, seriam fechadas duas bases físicas da instituição. O Parque Zoolotânico e a Estação Científica Ferreira Pena. O que significa o Parque Zoolotânico? O que acontece? O que ele oferece para a população e para o meio científico, para o meio acadêmico? E qual é o significado também da Estação Científica Ferreira Pena, muito pouco conhecida aqui pela população, e que é situada numa área da floresta, na área de Melgaço e Portel, e que oferece, pelo que eu sei, grandes serviços para a própria população de duas cidades, que, por sinal, estão lá no fundo do poço em termos de índice de desenvolvimento humano. É verdade. É muito pertinente essa pergunta, porque a maioria da população vê o Museu Miguel de apenas o Parque Zoolotânico. O Parque Zoolotânico é a nossa base mais antiga. No Parque Zoolotânico é um laboratório vivo de estudos sobre a flora e a fauna da Amazônia. É também um local de identidade amazônica, porque uma cidade como Belém é igual a qualquer outra metrópole do país, e na cidade você não tem essa questão da identidade amazônica. E o Museu Miguel traz isso para o cidadão belémense, paraense e amazônica, de uma forma geral. Então, no Parque Zoolotânico, a gente desenvolve as atividades de educação ambiental, de educação patrimonial, conservação da biodiversidade. A gente tenta, no parque, passar esses conceitos e expor as pesquisas que são desenvolvidas pela instituição e sua enorme rede de parceiros, porque a Amazônia é enorme e sozinho um mandorinha não faz verão. Então, o Museu Guilde, sem as suas parcerias, sem as parcerias com as universidades e os outros institutos de pesquisa, tanto nacionais como internacionais, não poderia desenvolver a contento a sua pesquisa. A Estação Científica é a nossa base mais nova. A Estação, ano que vem, faz 25 anos, se eu não me engano. 25 anos. E a estação, ela é um projeto de 100 anos. A gente levou 100 anos para conseguir instalar essa Estação Científica, que foi conseguida há 25 anos. Ela teve um financiamento internacional para a construção da infraestrutura física. Então, hoje, a Estação Científica, que está localizada numa floresta nacional, ela está localizada numa floresta nacional, é uma parte dessa floresta nacional, que é uma unidade de conservação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Lá na estação, a gente desenvolve... Por sinal, nós tivemos um programa sobre essa problemática toda de conservação. E, por sinal, me parece que tem um documento, uma declaração dos pesquisadores, dos professores, do Emilio Gredes, sobre a extinção do RINCA. Exatamente. É sobre a extinção do RINCA. E também uma outra carta aberta para o CNPq, feita pelo coordenador da estação, que fala sobre o programa de estudos de longo prazo, que é o PELD, que é um programa de longa duração, que é um programa do CNPq. Aquilo que o professor estava falando ainda há pouco, que quando você corta uma pesquisa, perde toda... Esse sítio de Cachonanã é o único sítio da Amazônia Oriental, sítio PELD, na Amazônia Oriental. Então, ele é muito importante, porque lá na estação você tem as condições ideais para o pesquisador se alojar e ter um alojamento confortável para desenvolver a sua pesquisa, ter laboratórios à disposição e ter o campo para fazer o trabalho. A pesquisa do Museu Gildes é muito calcada no trabalho de campo. Os estudos de biodiversidade e de sociobiodiversidade, eles são muito baseados no trabalho de campo, e por isso a importância da estação científica, que não é só aberta para os pesquisadores da instituição. Qual é a relação da estação científica com a população de Melgasse e Portel? A estação científica tem um programa de educação que existe há 22 anos. Esse programa de educação, ele dá apoio para todas as escolas do entorno da floresta. Então, hoje, no calendário escolar... Que tipo de apoio, professora? De ensino, né? De educação informal e informal. Então, hoje, no calendário das escolas de Portel e Melgasse, duas grandes atividades que são desenvolvidas pelo programa de educação estão no projeto curricular. Então, são duas atividades que são a Feira de Ciências e a Olimpíada de Ciências na Floresta. Então, na Feira de Ciências, as escolas, as comunidades do entorno da floresta fazem apresentação dos seus trabalhos, uma Feira de Ciências mesmo. Os pesquisadores vão para essas comunidades avaliar e apoiar esses projetos científicos. O que é que isso tudo tem a ver com o SBPC? Tudo, né? Tudo. 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 Nós precisamos lembrar que a Sociedade Brasileira para o Programa da Ciência é a instituição agregadora de cientistas mais antiga desse país. Então, para nós, da SBPC, nós reconhecemos o museu pela sua importância, pela importância dos estudos que realiza há mais de 150 anos, pela importância atual da instituição para a produção de ciência no país. Então, é por isso que a SBPC se irmana a todo esse movimento de, como eu posso dizer, de resgate do Museu Emílio Guilherme, enquanto instituição que está tendo, nesse momento, a sua importância, como eu posso dizer, fragilizada em razão desses cortes. E nós poderíamos dizer que, nesse momento, todos somos Emílio Guilherme. Todos somos Emílio Guilherme, com certeza. Tem que criar uma hashtag, né? A nossa hashtag é SOS Museu Guilherme. A SOS. A gente vai divulgar. Nós temos um abaixo-assinado também. Nesse terceiro bloco, a gente vai detalhar um pouco essas ações práticas. Agora, vamos conhecer mais a fundo o Parque Zoolotânico aqui. Porque, eu estava falando ainda há pouco, tem 400 mil visitantes no ano, me parece, em torno disso ou mais. No entanto, o que acontece lá dentro? Qual é a importância para a população e para os pesquisadores do Parque Zoolotânico? Bom, no Parque, além das atividades educativas, a gente privilegia muito as escolas de ensino médio e fundamental para as nossas atividades educativas, que vão desde, por exemplo, o Clube do Pesquisador Mirim, que já existe há mais de 20 anos. Esse clube, ele funciona durante todo o ano, com turmas voltadas para um determinado assunto, um determinado tema. Então, aquela turma desenvolve aquele tema e, ao final do ano, ele apresenta um produto, que pode ser um jogo, que pode ser um kit, que pode ser uma cartilha e que é toda feita pelos alunos. E tem muita coisa produzida? Tem muita coisa produzida, inclusive a gente tem o Museu de Portas Abertas, Durante o Museu de Portas Abertas, além das atividades de pesquisa que são desenvolvidas na instituição, a gente também apresenta todo esse material. Há uma exposição desse resultado. Exatamente, desses resultados. Outra atividade importante também, além do Clube do Pesquisador Mirim, são as visitas guiadas para as escolas. Então, as escolas, elas agendam as visitas. Nós temos monitores que mostram o parque zoobotânico, as trilhas, porque o parque é plantado. Diferente do bosque, o bosque é um resquício realmente de mata, mas o parque é plantado. São 5,2 hectares e ele é plantado. Foi montado. Foi montado. Foi montado. Então, como exposição montada, a gente tem várias coleções. A gente tem coleções de palmeiras. Então, a gente tem uma trilha que você percorre todas as palmeiras, que a gente tem o parque. A gente tem a trilha das espécies ameaçadas de extinção, tanto da fauna quanto da flora. Então, os alunos e os visitantes, eles podem, durante o passeio no parque, ter uma noção do que é conservação, do que é preservação e conhecendo alguns desses animais e plantas que estão ameaçados. E na área científica, em termos mesmo de pós-graduação, bolsa, laboratório? A pós-graduação, ela fica na nossa terceira base, que é o campus de pesquisa, que fica na Perimetral, na chamada Avenida da Ciência, onde você tem a UFRA, o FPA, a Embrapa, enfim. O Corredor da Ciência, lá na Terra-Firma. Então, a pesquisa, ela fica toda concentrada lá. Além do nosso maior patrimônio, além da nossa coleção viva do parque, nós temos o patrimônio das nossas coleções científicas. Elas estão todas abrigadas no campo de pesquisa. São coleções biológicas e coleções de arqueologia e de antropologia. Então, a gente tem memória de culturas, cultura imaterial, imaterial, de várias populações que hoje não existem mais. Então, lá a gente tem a memória delas. Tem até um caso interessante de uma etnia indígena que eles estavam meio perdidos, sem muito conhecimento da sua ancestralidade. Da sua própria identidade. Exatamente. E eles conseguiram resgatar essa identidade nas coleções do Museu Guild. Então, ela tem uma importância científica, mas também uma importância enorme para a população, para as comunidades tradicionais e indígenas, principalmente da Amazônia. Me parece que tem mais uma pergunta. Não, eu queria, na verdade, um comentário. Primeiro, o museu é do século XIX, 1866. 1866. Surge dentro de um contexto histórico. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa origem do museu. Como é que é ter cravado no centro de Belém uma instituição tão importante? Bom, o museu começou com a ideia do Ferreira Pena, que era um médico mineiro, que criou uma sociedade filomática, uma associação filomática, a partir de uma ideia do Estado. Então, a gente sempre costuma dizer que o Museu Guild é o primeiro projeto de instituição científica promovida pelo Estado no Brasil. Então, foi uma realização do governo do Pará. Bacana isso, né? Então, há 150 anos, o governo estimulou o Ferreira Pena a... O contrassenso. Quando um estimula, o outro quer eliminar, né? A montar essa sociedade filomática que, com o tempo, foi evoluindo. O próprio governo também, do Estado, convidou o Emílio Guild para vir consolidar esse museu. E, por isso, ele leva o nome do Emílio Guild. Mas, desde o seu nascimento, o museu já tem essa conformação de um museu de história natural. Com as áreas de biologia, botânica, ciências humanas. E, na época, geossciências. Hoje, a gente tem uma coordenação de ciências da Terra. Então, ele sempre começou com essa conformação, realmente, de um museu de história natural. E o Guild, ele era, assim, um cara visionário mesmo, né? Então, ele sempre teve a coisa da comunicação da ciência. Então, ele fazia palestras para os visitantes. Ali na frente da Rocinha, ele fazia palestras, convidava as pessoas. Ele montou várias exposições no prédio da Rocinha, né? Exposições permanentes, enfim. Ele era, assim, um visionário mesmo, né? O cara, naquela época, ele tem essa preocupação. E é isso que o pessoal quer eliminar, né? Infelizmente, não é o pessoal que quer eliminar. É o pessoal que tem o poder, na verdade. Exatamente. É um governo que não vê na ciência e na tecnologia, né? Setores importantes para o desenvolvimento social desse país, né? Porque a gente precisa ver que a ciência, ela é fundamental para o desenvolvimento social, né? Infelizmente, predomina nesse país a ideia de que a ciência, ela só tem importância para o desenvolvimento econômico. Mais do que promover desenvolvimento econômico, a ciência precisa promover desenvolvimento social, né? E o que está se fazendo, social, sim, humano, o que está se fazendo ao cortar os recursos para a produção científica e tecnológica no país, é jogar este país no atraso social, né? O prejuízo, como eu falava ainda há pouco, é incalculável. E ele não será sentido agora. Ele será sentido nas próximas vezes. A gente vai retroceder um século, né? Mas a gente vai voltar. Vamos voltar para um Bega Põe Cultural e voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, falando sobre o corte do orçamento do Museu Emílio Gold. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, falando sobre o corte do orçamento do Museu Gold, com a Maria Emília Salles, que é coordenadora de comunicação do Museu, e o professor Genilto Rocha, que é da SBPC Pará. Fale, Bruno. Maria Emília, qual é o orçamento? Qual é o orçamento? Qual era? Qual é? Qual vai ser? O orçamento para o funcionamento de toda essa riqueza que nós temos? Em 2017, nós começamos com o orçamento de 12 milhões, que não é o nosso orçamento ideal, porque ao longo dos últimos cinco anos, com os cortes que já aconteceram, né? Porque esses cortes também não vêm de agora, né? Então, com todos os cortes que aconteceram, a direção do museu já efetuou um enxugamento do orçamento. Então, esse ano, nós começamos com o orçamento de 12 milhões, que daria para a gente chegar até o final do ano sem problema. É só lembrar, 12 milhões para manter o museu. Para manter três... 51 milhões tinham no apartamento do Geddel Vieira. Já dava cinco anos quase. Cinco anos de orçamento do Museu Emilio Gold. Então, vamos complementar. Então, aí o que aconteceu? Nós começamos com 12 milhões. Com o corte de 44% linear, né? É importante, gente, que o corte não é do Museu Gild, somente. É um corte linear no governo federal que atingiu a todas as instituições de ciência e tecnologia do país. Que o professor depois... Inclusive o ministério, né? Então, com esse corte linear, nós ficamos com orçamento de 7 milhões e 100, né? Mais ou menos. E aí, enfim, isso não dá para terminar o ano, né? Se você começa um ano com 12 milhões, como é que você vai terminar? Mesmo fazendo todos os ensaios de mais cortes que foram feitos durante o ano, chegamos nesse momento que se o orçamento não fosse recomposto, a gente não teria como fechar o ano. Em 2016. Só que, é isso que eu ia lhe dizer, o nosso maior problema não é 2017, que eu acredito que com toda a mobilização popular que aconteceu, com toda a mobilização, tanto do executivo, quanto do legislativo paraense, a gente vai conseguir recompor o ano de 2017. Mas 2017 não é o nosso maior problema. O problema é 2018 e os anos subsequentes, os próximos 20 anos onde nós estaremos sobre a égide do decreto do fim do mundo. Exatamente. Nós não podemos perder de vista que uma das primeiras... Que decreto é esse, professor? Não é um decreto. É pior do que um decreto. Esse governo, uma das primeiras providências do atual governo, foi encaminhar uma proposta de mudança constitucional. Uma PEC. É a emenda número 95 da Constituição. Então, essa emenda, apesar da grita que foi feita por diferentes setores da sociedade brasileira, ela foi aprovada. E durante 20 anos nós vamos ter contingenciamento, ou seja, o governo irá cortar gastos com o orçamento da União, os gastos públicos. Então, aquilo que este ano que está acontecendo, como a Maria Emília, bem lembrou, foi um contingenciamento. Ou seja, o governo aprovou no início, no ano passado, no orçamento desse ano, 12 milhões. E depois ele disse, ó, eu vou cortar 40 porque nós temos que economizar, então vocês não vão mais trabalhar com 12. Vocês vão trabalhar apenas com 7. Essa diferença aqui, nós vamos precisar para outros fins. Ponto. Ele fez isso com tudo. Com a saúde, com a educação, o ensino superior, tudo. Foi linear. Então, a partir de 2018, durante 20 anos, o governo, ele vai... Nós vamos ter redução efetivamente nos recursos de ciência e tecnologia. Por quê? Porque a reforma, ela prevê que, ano a ano, o que vai acontecer é uma mera reposição da inflação. Então, vai haver aumento nenhum. Não haverá investimento. Não haverá investimento nos próximos 20 anos. Então, quer dizer, repor a inflação não garante que se tenha o dinheiro suficiente para, no caso específico dessa mesa, para ciência e tecnologia. Agora, a sociedade precisa ver que isto não vai afetar apenas a ciência e tecnologia. E não é um fator isolado. Não, 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 é o país. Imagina a educação. É perverso. O que vai acontecer, sobretudo, com o ensino superior. Então, nós temos uma pergunta aqui do Fábio Souza, que é da Fazepa. Muito obrigado, Fábio, pela sua pergunta. É o seguinte, ele diz, estamos muito tristes com a situação com a qual o museu está passando, com os cortes de verbas. Ele fala que o La Fazepa participou de várias atividades com os jovens lá no museu, nosso adolescente, visitas de jovens, visitas chamadas, visitas guiadas, seminários, cursos e grandes eventos culturais no museu, como a Semana do Meio Ambiente e aniversário do Parque Zoobotânico. Um abraço, doutora Maria Emília. E dizer que estamos juntos em prol do museu e que o grande centro, que é um grande centro sócio-histórico e científico do Pará. Muito obrigado, Fábio, pela sua participação. Receba, então. Não, muito obrigada ao Fábio. Obrigada, Fábio. A Fazepa tem sido um grande parceiro nosso. Que bom. Aliás, a gente tem recebido muito apoio do governo do estado. Nós temos várias parcerias com a Fazepa e também com a Suzip. Os adolescentes que são privados, de verdade, têm acesso. Exatamente, eles têm acesso aos nossos programas educativos, participando das visitas guiadas, como ele disse. Todos os nossos eventos lá no museu. Obrigada pelo apoio. O que vai acontecer daqui para frente? Bom, 2020... O que está acontecendo? Porque foi um impacto na sociedade, através dos meios de comunicação, foi amplamente divulgado. Os segmentos se mobilizaram. O que está sendo feito de bonito, de interessante, a partir de toda essa postura tão retrógrada do governo sobre o Emilio Guedes, particularmente sobre o Emilio Guedes. Para nós, funcionários do museu, sempre que eu falo, eu me emociono. A gente sempre soube, a gente tinha, não a consciência mesmo, de como o museu está na memória afetiva das pessoas. E com o anúncio do nosso diretor, que fez uma coletiva de imprensa anunciando o grande problema do museu, a gente teve manifestações do Brasil e do exterior, de todos, da sociedade em geral, de todos os parlamentares. De certa forma, houve um despertar. Houve um despertar, né? É isso, houve um despertar. A gente não imaginava que o movimento fosse ser da forma como ele está sendo feito. Então, foi a sociedade que criou o movimento, que a nossa hashtag é SOS Museu Guedes. Hoje, esse movimento, ele está sendo encabeçado por artistas, por pesquisadores, por ex-bolsistas do Museu Guedes, ex-alunos, por mães, por ex-alunos do Clube do Pesquisador Mirim. Enfim, a sociedade abraçou a causa do Museu Guedes com tamanho carinho e respeito e consideração, né? Pelo aquilo que a gente é, que a gente se fica muito emocionado. Tem uma pergunta aqui. Parece que esse é um programa que está suscitando muita intervenção. Professor Ginilton, pode fazer o comentário. Eu só gostaria de lembrar que nós estamos vivenciando hoje uma retomada de uma agenda que tentou-se implementar nos anos 90. Nos anos 90, a mesma situação que nós estamos vivendo hoje foi vivida. E o museu, naquela época, também foi vítima dessa agenda perversa de corte de recursos. Nós fizemos aquela época, naquela época eu ainda estava finalizando a graduação, participei ativamente do abraço do museu. No abraço do museu em 1989, 90, alguma coisa assim. Quando também o governo que tentava implementar uma política neoliberal no Brasil fez cortes drásticos e o museu foi profundamente atingido. A sociedade civil naquele momento se organizou juntamente com os servidores, os pesquisadores do museu. Aquele abraço que nós conseguimos fazer o abraço em todo o museu. Alcindo Cacela, Gentil, 9 de janeiro, Magalhães Barata. Vamos, dia 17, convido a todos. Era dia 17. Dia 17 de agora, domingo agora. Ah, domingo agora. É domingo agora, próximo. A gente vai ter um abraço no museu. A concentração desse abraço vai ser às 9 horas, na 9 de janeiro. A gente conseguiu fechar a 9 de janeiro entre a Gentil e a Magalhães Barata. Os artistas vão se apresentar, então a gente vai ter um palco pequeno. Vários artistas vão dar uma palhinha. Nós vamos ter várias ONGs e associações que vão apresentar os seus trabalhos. Então vão ter várias dinâmicas para as crianças, para os adolescentes, para as pessoas. Vamos reforçar esse abraço. O museu vai também fazer uma mostra dos seus trabalhos. A gente vai fazer um museu de portas abertas também na rua. E a gente convida a todos para participarem desse evento conosco. Ok, nós temos uma pergunta aqui da Marinilce Coelho, que diz o seguinte, parabenizando o programa pela escolha do tema. A ciência e a tecnologia, ela diz o seguinte, a ciência e a tecnologia estão no nosso dia a dia, como muito bem exemplificou o professor Junilton, na água em que bebemos. O Museu Emílio Greide é nosso. Marinilce, na verdade, a Marinilce quis mais manifestar um pouco o apoio ao museu. Obrigada. E parabenizar o programa também. Mas o Pensando Bem, justamente trouxe, acho tão importante esse momento, porque percebemos, sabemos a importância do museu para a sociedade local. Há perspectivas de reverter essa situação? Eu acredito que com a mobilização da sociedade, dos parlamentares, das associações, a gente acredita que o orçamento de 2017 vai ter, a gente vai conseguir fechar o ano. Mas a grande preocupação, falo de novo, é 2018. A gente não se preocupar com o orçamento de 2018 e com os anos subsequentes, é apenas adiar o fechamento. A gente não vai fechar agora no final do ano, mas poderemos fechar em março. Porque, como eu disse, esse ano nós começamos com 12 milhões. Ano que vem a gente vai começar com 8 milhões. O que não é suficiente para o ano todo. A gente já começa o ano deficitário. É por essas razões que estão sendo aqui apresentadas, que a SBPC, na sua reunião anual, ocorrida agora em julho, aprovou uma moção que foi encaminhada ao governo federal, ao Congresso Nacional, pedindo a revogação dessa emenda constitucional. Porque nós, enquanto sociedade agregadora de cientistas, reconhecemos que esta emenda, ela trará prejuízos que são incalculáveis para toda a sociedade brasileira, para os órgãos públicos que são administrados pelo governo federal. Então, é necessário que a sociedade se mobilize para que nós consigamos reverter as perversidades que esta emenda constitucional já começa a gerar antes mesmo de entrar em vigor, já que a emenda, o que foi aprovado, é restrições orçamentárias a partir de 2018. Porém, nós já estamos sentindo, antes mesmo da entrada em vigor, dos efeitos, os efeitos desta emenda constitucional. Eu só complementando o professor, é importante dizer que esse movimento pelo Museu Guild não é um movimento apenas pelo Museu Guild, é um movimento pela ciência no Brasil e na Amazônia. Na Amazônia nós somos tão poucos, somos tão poucos e sempre trabalhamos em parceria. Já estamos na periferia e continuaremos cada vez mais na periferia. Nós já estamos encerrando o programa, nós queremos que vocês falassem um pouquinho já em torno de despedida, mas convidassem as pessoas para essas atividades. Professora, pode começar com a professora. Pois é, então é isso que eu queria falar, que esse movimento não é apenas em prol do Museu Guild. É um movimento que deve abranger toda a ciência brasileira. A ciência brasileira é que vai trazer o desenvolvimento do país. Sem ciência você não tem desenvolvimento. Como que um país pode pensar num desenvolvimento econômico dissociado do desenvolvimento social? E a ciência vem trazer esse desenvolvimento em conjunto. É um movimento econômico com desenvolvimento social. Então, dia 17, a partir das 9 horas, na 9 de janeiro, convido a todos os cidadãos paraenses para estarem presentes e exercendo a sua cidadania lá na 9 de janeiro. Obrigado. Sendo solidários com o Museu. Eu gostaria também de cumprimentar, a partir do que foi agora mencionado, esse ato que vai ocorrer lá no museu não é um ato de luta por um caso isolado. Isso é importante que seja lembrado. Nesse momento, nós precisamos ver que ciência, tecnologia e educação estão sendo feridos de morte nesse país. Os cortes também na área de educação são perversos. O que está acontecendo, sobretudo com o ensino superior, é perverso. Recentemente, inclusive em razão das pressões que estão sendo feitas, o governo liberou para todas as instituições de ensino superior localizadas aqui no estado do Pará, 43 milhões, para que elas possam fechar o orçamento até março do ano que vem, uma vez que o orçamento de 2018 só começa a ser implantado a partir de março. Então, esse recurso que chegou, e eu faço sempre esse comparativo, chegou 43 milhões para todas as instituições de ensino superior do estado do Pará, públicas federais. é muito menos do que tinha num único apartamento, que é o apartamento do GEDEL, 51 milhões de dinheiro desviado pela corrupção, enquanto que as nossas instituições estão sendo penalizadas, literalmente penalizadas. E aí também gostaria de lembrar que no mesmo dia 17, na Praça da República, estará sendo realizado um ato, convocado por todas as universidades públicas federais aqui do nosso estado, o Museu Emílio Guilde, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Sindipro IFES, entre outras instituições, que também conclamam à sociedade brasileira se manifestarem contra esses cortes que afetam diretamente a educação e a ciência. E esperamos que, após o ato da Praça da República, todos nós nos dirijamos até o museu para dar esse abraço... Um abraço. Muito obrigado. Esse abraço tão necessário. Obrigado, professores. Muito obrigado. Temos no Museu Emílio Guilde uma riqueza imensa. E o fato do que está acontecendo agora com o Museu Emílio Guilde é um alerta para todos nós, no exercício da nossa cidadania. Não podemos fechar os olhos, tapar os ouvidos e calar a boca diante de tudo o que está acontecendo, em prejuízo de algo que é fundamental para o desenvolvimento de um país, que é a educação, vinculada e ligada de uma forma tão estreita com toda essa área de ciência e tecnologia. Ao mesmo tempo em que, com certeza, todos nós estaremos empenhados nessa luta localizada, no caso do Museu Emílio Guilde, nós precisamos resgatar cada vez mais o apelo a sermos cidadãos conscientes e fazer de tudo para que, através da nossa participação e através da nossa união, o nosso país possa se desenvolver de uma forma mais humana, tendo como centralidade o desenvolvimento humano, o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos jovens. É isso. Nós queremos agradecer a sua presença, a sua audiência, e queremos só concluir dizendo para a Beto da Amaral de São Brás, que ela pode participar desse abraço também do movimento SOS Museu. Nosso muito obrigado e até o próximo Pensando Bem. e vamos dar muitos abraços em defesa da cidadania, da justiça, da paz e do Museu Guilde.